Quem escreveu a oração do credo? Como é que surgiu o credo? Os apóstolos ensinavam para as pessoas o que Cristo tinha ensinado. Então, o credo são 12 verdades de fé que os apóstolos ensinavam. Creio em Deus. Quem é Deus? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho nosso. Então, toda a catequese era feita assim. Então, o credo é o resumo da catequese, que acabou transformando para nós em uma oração. Quem é que edificou o credo? Os apóstolos. E aí, por isso que a gente chama de símbolo dos apóstolos. Depois, por causa das heresias que surgiram, uma heresia que negava a divindade de Jesus, o arianismo, depois de outra heresia que negava a divindade do Espírito Santo, o macedonismo, nos anos 325 e 381. Então, a igreja realizou dois concílios, Niceia e Constantinopla. E distorbrou um pouco mais o credo, explicou um pouco mais o credo para ficar a certeza da divindade de Cristo e do Espírito Santo. É o chamado credo nisseno Constantinopolitano. Música 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 Tchau, tchau.